Olá, meu nome é Paulo, estamos vendo questões do Enem que tratam da parte de geometria da vida. Para melhores esclarecimentos, acesse no YouTube Enem por Matheus Prado. Vamos ver uma questão que envolve deslocamento no plano. E para entender isso, vocês vão observar a figura correspondente, que é um tabuleiro de xadrez. Como vocês podem ver, existe a movimentação da torre e nós temos a seguinte questão. O xadrez é jogado por duas pessoas. Um jogador joga com as peças brancas, o outro com as peças pretas. Nesse jogo, vamos utilizar somente a torre, uma das peças do xadrez. Ela pode mover-se para qualquer casa ao longo da coluna ou linha que ocupa, para frente ou para trás, conforme indicado na figura observada. Agora, a questão que nós temos. O jogo consiste em chegar a um determinado ponto, sem passar por cima dos pontos em destaque, já indicados. Respeitando-se o movimento da peça à torre e as suas regras de movimentação no jogo, qual é o menor número de movimentos possíveis e necessário para que a torre chegue à casa correspondente. Então, vocês têm aqui exatamente um modelo do tabuleiro, tá certo? Então, como foi dito, o tabuleiro é composto por 64 casas dispostas aqui em colunas e linhas. E nós temos aqui a torre na posição indicada e nós queremos chegar nessa posição em destaque. E esses pontos de laranja representam por onde a torre não pode passar. Agora, nós queremos movimentar a torre segundo a sua possibilidade. O movimento na linha e o movimento na coluna. Então, o que é isso? Então, para chegar à posição indicada, nós vamos poder observar o seguinte, olha. Se eu quiser chegar a essa posição, eu posso fazer esse movimento, depois esse, depois esse, depois esse e depois esse. Se vocês observarem, nós podemos fazer a contagem, olha. Um movimento, dois movimentos, três movimentos, quatro movimentos, cinco movimentos. Mas a questão é fazer a menor quantidade de movimentos. Então, esse não é o caminho indicado, porque nós podemos obter esse caminho. Descemos até essa posição, um movimento. Até essa posição, dois movimentos. Até essa daqui, três movimentos. E quatro movimentos para chegar à casa desejada. Então, nós temos aqui como resposta a alternativa C. Nós vamos fazer quatro movimentos para chegar à casa indicada. Tá ok? Acesse então www.dnm.org.br Meu muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.